O preço do barril a 90 dólares. A verdade é que o preço do barril poderia estar oscilando desde 50 até 100, dependendo realmente das decisões da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem nas suas mãos um poder de cortar de 1 a 2 milhões de barris, como também aumentar a produção de 2 a 3. Acho que esse é um ponto importante nas previsões do preço do petróleo nos próximos meses e para o resto do ano. O segundo ponto relevante é a questão da geopolítica, que a gente não pode deixar de comentar. Hoje a iniciativa está do lado da própria Rússia. Ela hoje decide se corta ou não corta. Não é o G7, mas nós sabemos que Estados Unidos e Europa não podem ficar sem esses barris russos no mercado internacional, dando ainda um pouco mais de flexibilidade na oferta de petróleo. E falando de oferta, oferta-demanda é um ponto crítico na nossa previsão do balanço global. A gente espera que na segunda metade de 2023 ainda exista um déficit de 1,8 ou 1,7 milhões de barris dia. Com essas variáveis, a gente espera que o resto do ano ainda apresente grandes oscilações. E voltando ao ponto inicial, que realmente a Arábia Saudita é quem vai determinar aonde esse preço vai chegar. E voltando ao ponto inicial, que realmente a Arábia Saudita é quem vai chegar.